Domingos é pai do pequeno Arão. Eles são angolanos e vivem hoje um dos melhores momentos dos últimos sete anos. Isso porque finalmente foi descoberto um tratamento eficiente contra a doença do menino. Um susto que a família levou já no nascimento. Eles são gêmeos, né? O Arão e a Séfora. Quando fomos à maternidade, nos deram apenas a menina, porque falaram que a criança, o rapaz, está fazendo febre, está na incubadora e não podemos entregar hoje. Arão nasceu com um linfangioma. A enfermidade causa um tumor que, apesar de ser benigno, gera a malformação no braço. O tumor se desenvolve conforme a criança cresce e provoca fortes dores, além de restringir os movimentos. Domingos deixou esposa e outros seis filhos em Angola para correr o mundo em busca da cura de Arão. Mas a trajetória não tem sido fácil. Depois de muito sofrimento na procura pelo tratamento adequado, o governo de Angola passou a apoiar financeiramente a família na busca pela solução. O objetivo era enviar o garoto para países onde a medicina fosse mais avançada naquele tipo de problema. Primeiro, ele foi para a África do Sul, depois, Alemanha e, por último, Cuba. Mas em nenhum desses lugares descobriram uma maneira para acabar com a doença. De volta a Angola, os médicos decidiram amputar o braço do menino. Mas o pai não permitiu que isso acontecesse. Foi quando decidiu pesquisar na internet sobre o linfangioma e viu notícias de um médico brasileiro especialista no tratamento da doença. 15 anos atrás, o médico goiano, Zacarias Kalil, desenvolveu um medicamento capaz de curar tumores benignos. A fórmula já foi reconhecida por institutos internacionais e, no início desse ano, recebeu o reconhecimento da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O remédio foi até patenteado com o nome do médico. Pronto. Diante disso, Domingos não teve dúvida de que a cura do filho estaria no Brasil, mais precisamente em Goiânia. Eles vieram e o tratamento começou. Olha só como era o braço e veja como ficou depois de apenas uma cirurgia. Eu prometi em Angola. Eu falei, eu vou vir com meu filho curado. Eu vou meter a mão no fogo, mas eu vou vir com meu filho curado. Porque Deus mostrou o homem a quem ele deu sabedoria e inteligência nessa área de fenômeno, de linfangioma. O doutor Zacarias explica por que era importante evitar a amputação e garante que, após o tratamento, o braço do menino terá todos os movimentos de volta. Não justifica você estipar um membro que ainda está funcionando, né, em boas condições, de provocar uma lesão maior do que já existe. Quer dizer, seria muito mais fácil você chegar e amputar o membro, né, você ficaria livre daquela doença. Mas é uma patologia benigna, não tem justificativa, não tem indicação nenhuma de se fazer a amputação desse membro, né, para que você tenha que fazer o tratamento que hoje nós temos condições de fazer, regredir o tumor e fazer a cirurgia e ele ter uma melhor condição de vida. No fim do tratamento, ele vai ter um braço totalmente funcional? Ele vai diminuir o peso, né, ele vai ter uma função melhor e poder utilizar, né, para todas as funções que ele, né, escola, prática esportiva, né.